Pois é, eu já trouxe aqui no canal os 7 motivos para você comprar o Redmi 10C. Mas nesse vídeo eu quero trazer para você 5 motivos que você não deve comprar ele, porque assim você realmente tem todas as informações necessárias se vale a pena comprar ou não. Então, bora lá! E o primeiro motivo para não comprar é a câmera do Redmi 10C. Aí talvez você ache um pouco estranho, né? Como assim, Eliseu? Você falou no motivos para comprar que a câmera seria um motivo e agora está falando que não é um motivo? Como assim? Por que isso ocorre? A câmera principal, da câmera traseira, né? Ela é de 50 megapixels. Isso realmente é um grande destaque aqui para o Redmi 10C pela proposta do aparelho. Mas ele tem poucas outras lentes de câmera. Se você já está acostumado a ver outros celulares, lançamentos da Xiaomi, vai perceber que também temos muitas vezes a câmera macro presente para você conseguir tirar foto de mais pertinho. E também a câmera grande-angular, para você conseguir pegar uma área maior quando você quer tirar ali a foto. Só que aqui o Redmi 10C, ele não tem essa possibilidade. A gente fica limitado apenas à câmera principal, que a gente pode dar um zoom. Mas se quisermos pegar mais espaço, mais área na hora de tirar foto, a ausência da câmera grande-angular faz falta e nós não iremos conseguir isso. É por conta disso que esse acaba sendo um motivo para não comprar. O outro também é a sua câmera frontal, porque eu acho ela um tanto básica. Você vai conseguir tirar foto, uma selfie, para as redes sociais? Claro, você vai conseguir. Mas ela poderia ter mais megapixel presente. Eu sempre falo que megapixel não é tudo, mas pelo menos em números, nem trazer uma qualidade mais interessante. O segundo motivo é a sua saída de som. Porque aqui nós temos um celular com a saída mono, ou seja, em apenas uma área do celular, que a saída vem aqui na parte inferior do aparelho. É claro que você vai conseguir sim ouvir a música, você jogando, vendo um vídeo, sem nenhum problema. Mas se você está acostumado a ver outros lançamentos da Xiaomi, também vai perceber que muitas vezes os celulares vêm com som estéreo, ou seja, saída em dois lados do celular. E aqui nós não tivemos essa possibilidade, então é bom você saber disso também. E é bom você saber também que se você se inscrever no canal e deixar o sininho de notificações ativado, você não perde nenhum conteúdo novo que eu trago aqui. opinião sincera para ajudar você a fazer uma compra inteligente e não ter dores de cabeças ou decepções depois. Então vai, se inscreve no canal, deixa o sininho ativado e ainda dá um like se estiver gostando até aqui para ajudar esse conteúdo a chegar a novas pessoas. Agora o terceiro motivo é o seu processador. Aqui eu quero abrir um parêntese, né? O processador vai fazer um bom trabalho sim. É um Snapdragon 680, que ele não é um processador muito básico, mas também não é um processador avançado. Ele vai te atender, pela proposta do aparelho, as tarefas básicas do dia a dia. Mas saiba que não é o melhor, talvez, processador se você está procurando aí um celular barato para jogar. Se você até estiver procurando isso, embora não seja o foco aqui do vídeo, vai ter vídeo aí desse celular em questão, que é esse celularzinho aqui, o Infinix Note 11 Pro. Por R$1.000, que é praticamente o mesmo preço do Redmi 10C, você tem sim aqui um processador muito bom, se o seu foco for jogo. E o quarto motivo é a velocidade da tela aqui no Redmi 10C. Como eu informei no Motivos para Comprar, a tela é um dos pontos, né? Realmente de destaque pelo tamanho. Mas nós temos uma limitação na velocidade de tela, que é uma tela de apenas 60 Hz. Coisa que em modelos da própria Xiaomi, o Redmi 10 normal, temos uma tela de 90 Hz com um preço muito semelhante ao Redmi 10C. E é por conta disso que eu venho trazer esse como motivo para você não comprar ele. E o quinto motivo também vai ter a ver com a tela, que é a questão da sua resolução. Nós temos um celular com uma tela bem grande, mas a resolução é bem limitada, porque temos aqui um celular na resolução HD+. Poderia ter sido Full HD, né? Nós teríamos uma qualidade, uma experiência ainda melhor para conseguir enxergar, ver os vídeos, ver as fotos, utilizar o aparelho como um todo. Não estou dizendo que você não vai conseguir enxergar bem o que está aparecendo aqui. Não é nada disso. Mas se você comparar com uma resolução Full HD+, você vai se notar uma diferença. Então, fica de olho, porque tem também outros celulares com preços semelhantes que você consegue ter a resolução Full HD+. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link na descrição também deles para ajudar você a fazer uma compra talvez mais inteligente, por um preço muito parecido. Mas comenta aí para mim, o que você achou desses motivos para não comprar? Realmente te afetou? Você acha que isso realmente vai fazer uma diferença para você se quiser comprar o Redmi 10C? Ou agora, não, agora que você sabe tudo isso, vai descartar o Redmi 10C e vai querer procurar algum dos outros celulares que eu vou deixar no link na descrição. Fale o seguinte, comenta para mim que eu quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.